A morteira é bom, porque não fica velha. A vida é essencial. A vida é melhor que é o que é a mulher. Eu sou a mulher. Você é a mulher. Gente, o que é isso? Quem é que é homem? Quem é que é mulher aqui? Gente, alguém pode me responder, por favor? Olha só, estou no começo do meu desespero, hein? E eu só vejo dois caminhos. Ou eu viro doida, ou santo. As cabas baixas, as pessoas pobres e o sol da tarde. Imaginem o que era o sol da tarde sobre a nossa fragilidade.